Eu adoro cantar coisas de mangueira e bem acompanhado, galera, é valdão, certinho, miriti e meus tamborins Só penso a Deus que me acompanha e me abençoe onde quer que eu vá Eu tô na vida, eu tô no mundo, eu tô aonde o destino mandar Tô aqui no pé da ladeira, de frente pro morro da mangueira No trailer da mina, tô quase na esquina, tô buraco feio debaixo do viaduto, como tem gente Gente que fica de zoeira, no samba do ano a noite inteira E sai de manhã com sorriso lindo, arco que não tem tamanho Pra quem tem juízo, mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe, mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe, mamãe, mamãe Mangueira é uma mãe, mangueira é uma mãe Pra quem tem juízo, mangueira é uma mãe E aqui estamos juntos no trailer da mina Referenciando o palácio do samba Pensar que daqui saiu